Agora é a Arina Charopa trocar aqui, Arina Charopa passou na frente da Elisabetta, Arina Charopa, tá certo, da Bielorrússia. Arina Charopa, tá certo, da Bielorrússia. Arina Charopa. Arina Charopa, tá certo, da Bielorrússia, penúltima a se apresentar. E a Renata diz pra gente como é que foi a apresentação dela. É, foi uma linda apresentação, embora ela tenha feito o final ali bem apertado.